A gente traz um alerta muito importante, um alerta que vem da Defesa Civil de Minas Gerais, mas que serve aí para todo o Brasil, para todos vocês que nos acompanham, seja pelo rádio 100,3 FM ou por alguma de nossas plataformas digitais. Você sabe como proceder quando você estiver dirigindo e de repente se deparar com um alagamento à sua frente? Se não sabe, preste atenção na reportagem e veja as dicas da Defesa Civil. Se você se deparar com a rua alagada, não atravesse, pois a força da água pode te arrastar. Alagamentos escondem, bueiros abertos e buracos, trazendo riscos de acidentes. Mas caso você esteja dirigindo e seja surpreendido por um alagamento em que a água continua subindo, preste atenção nas seguintes orientações. O nível de altura da água nos outros veículos será sua referência. Se o nível da água ultrapassar o meio da roda, desligue o veículo e saia. Se o nível da água ultrapassar o meio da porta, saia imediatamente pela janela, suba para o teto do veículo e utilize o cinto de segurança para se segurar. Essa é a forma mais segura para aguardar o resgate. Em casos de chuva forte, evite trafegar por ruas e avenidas com históricos de alagamentos. Só siga adiante se o nível da água estiver abaixo do meio da roda. Seja prudente, lembre-se, a prevenção é sempre a melhor saída. Fique atento, respeite os alertas emitidos pelas autoridades e não deixe de compartilhar esse vídeo.